Oi gente, tudo belezinha? É, não tô belezinha Olha só, aqui na faixa de Itacoara Olha o que aconteceu É, entraram na traseira do carro É, destruiu E é, trânsito é coisa séria gente Não se brinca, aí ó Destruiu, tava parado no semáforo O outro não reparou, tava em alta velocidade Destruiu, mas uma coisa que eu quero Levantar a vocês, em caso de acidente A criança, tá sempre na cadeirinha Olha aqui ó O belezinha ali ó, tá na cadeirinha Com o cinto, tudo direitinho Não aconteceu nada com ele, nem comigo Mas o carro foi a frente Olha lá, foi a traseira lá ó Tem que olhar um pouco mais É isso aí, belezinha gente Trânsito, não se brinca, não use o celular no trânsito Preste atenção, fique atento Aí ó, e não corra né Me destruiu, belezinha